Olá, meus queridos, que alegria podermos estar aqui juntos, em pensamento, nós, que somos da casa de Francisco de Assis. É para nós uma grande alegria estarmos todos juntos em pensamento nesse momento. Hoje, nós temos uma grande alegria, uma alegria que o isolamento social nos proporcionou. O isolamento social acabou por nos propiciar o conhecimento de pessoas que estão em outros estados, em outros países até. E hoje, nós temos a grande alegria de receber, para compartilhar suas reflexões conosco, o nosso irmão Jacobson Santana, que é o coordenador nacional da área de mediunidade da Federação Espírita Brasileira. Nosso irmão vai falar para nós acerca do tema Felizes os que creem sem terem visto. Mas antes do Jacobson começar a sua exposição, nós escolhemos uma página para ambientação. E essa página está no livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o título da página é Ausentes, lição 100. Ora, Tomé, um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Isso está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24. Diz Emmanuel, Tomé, descontente, reclamando provas por não haver testemunhado a primeira visita de Jesus, depois de sua morte, criou um símbolo para todos os aprendizes despreocupados das suas obrigações. Ocorreu ao discípulo ausente o que acontece a qualquer trabalhador distante do dever que lhe cabe. A edificação espiritual, com as suas bênçãos de luz, é igualmente um curso educativo. O aluno matriculado na escola, sem assiduidade às lições, apenas abusa do estabelecimento de ensino que o acolheu, porquanto a simples ficha de entrada não soluciona o problema do aproveitamento. Sem o domínio do alfabeto, não alcançará a silabação. Sem a posse das palavras, jamais chegará à ciência da frase. Prevalece idêntico processo no aprimoramento do espírito. Longe dos pequeninos deveres para com os irmãos mais próximos, como habilitar-se o homem para a recepção da graça divina? Se evita o contato com as obrigações humildes de cada dia, como dilatar os sentimentos para ajustar-se às glórias eternas? Tomé não estava com os amigos quando o mestre veio. Em seguida, formulou reclamações, criando o tipo do aprendiz suspeitoso e exigente. Nos trabalhos espirituais de aperfeiçoamento, a questão é análoga. Matricula-se o companheiro na escola de vida superior. Entretanto, ao invés de consagrar-se ao serviço das lições de cada dia, revela-se apenas mero candidato a vantagens imediatas. Em geral, nunca se encontra ao lado dos demais servidores quando Jesus vem. Logo após, reclama a desespera. A lógica, no entanto, jamais abandona o caminho reto. Quem desejar a bênção divina, trabalhe para merecer. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios decorrentes da lição. E agora, amigos queridos, envolvidos nesse ambiente de paz, que com certeza os benfeitores da casa de Francisco já prepararam para cada um de nós, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e vamos dizer assim, Senhor Jesus, Pai de infinita bondade, amigos espirituais que tutelam essa casa, gratidão por essa oportunidade bendita de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em seu nome, Mestre amado. Gratidão pela oportunidade da vida. Gratidão por termos esse grupo que tanto nos apoia e que tanto nos consola quando precisamos um dos outros. Gratidão, Senhor, por fazermos parte dessa casa abençoada de Francisco de Assis. Pedimos, Senhor, que abençoe o nosso planeta, tão necessitado de luz e de paz, e que, em especial, abençoe o nosso querido Jacobson, que ele seja intuído e que deixe para cada um de nós que vai escutá-lo nesse dia a sua melhor parte. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, meus irmãos e irmãs, quero agradecer inicialmente, imensamente, o Grupo Espírita Francisco de Assis, o Jefa de Niterói, que nos fez a gentileza de convidar para esse estudo desta noite um tema muito bonito, uma expressão utilizada por Jesus, felizes os que creem sem terem visto. Esta expressão do Mestre Jesus foi feita, foi falada por ele após a crucificação. O Mestre Jesus retorna à convivência dos apóstolos. Ele permanece um longo tempo cumprindo tarefas ainda no plano físico e legando os últimos ensinamentos aos apóstolos. Conversa com Maria, visita os discípulos de surpresa, mas um dos discípulos não estava presente quando surge Jesus a primeira vez no meio deles dizendo a paz seja convosco. Tomé não estava presente. Embora fosse do colégio apostólico, não presenciou a chegada do Messias plenamente materializado após ter sido crucificado. Então, quando os discípulos, os companheiros disseram Jesus voltou, eles utilizaram a expressão ressurreição, é assim que se registra na Bíblia, para esse evento relacionado à materialização de Jesus. Porque era assim que se podia compreender e os tradutores, os copistas bíblicos registraram. O mestre está conosco. O mestre voltou. Tomé havia visto a crucificação, o sepultamento, mas Maria anunciara, Maria de Magdala, já havia anunciado que o túmulo estava vazio. Então, quando Tomé teve aquela notícia, ele de imediato não acreditou. Ele achou que era um processo de alucinação, talvez, coletiva dos amigos, porque eles não conseguiam, não é, descrever a emoção e naquele afã, Tomé foi tomado de dúvida. Então, para surpresa do próprio Tomé, eis que Jesus lhe surge à frente, estende-lhe as mãos feridas pelos cravos durante a crucificação. Ele, então, pede a Tomé que tocasse as feridas. Tomé tocou e ele diz, mestre, tu és o meu senhor. Então, Jesus torna-se a ele respondendo, que bom, Tomé, que tu crestes, mas felizes são aqueles que creem sem ter visto. porque Tomé só havia acreditado porque viu. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 20, que tem toda a descrição da ressurreição de Jesus, ou materialização na explicação de Allan Kardec, e no último versículo, essa expressão que os amigos do Géfa nos convidaram para analisar. E, realmente, o discípulo, o apóstolo Tomé ressurge na atualidade como um verdadeiro arquétipo da humanidade relacionado aos aspectos da fé. cada discípulo tinha uma personalidade muito própria que Tomé expressou exatamente esse anseio de ter uma comprovação para adquirir a fé. Então, ele se torna um ícone na compreensão melhor ou mais sublimada do que é a fé. Porque Jesus expressa exatamente esse sentimento de crer. Você acreditou porque viu, porque tocou a ferida. Mas melhores serão aqueles que vierem a acreditar sem terem necessidade de provas tão robustas. Veja que Jesus estava lidando com algo imaterial e com uma lição que ficaria para a posteridade. Então, Tomé surge como esse arquétipo relacionado à crença, à fé, àquele que necessita das provas concretas, à mente crítica, à mente racional, à mente lúcida, o que nos leva a um estudo da fé. E quando nós analisamos a fé sob a expressão espírita, nós vamos observar que no Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ao estudar a fé, ele a desenvolve analisando-a sobre quatro aspectos bem nítidos. Nós poderíamos, segundo a compreensão do codificador, identificar uma fé básica que é natural no ser humano, mundialmente disseminada, que nós poderíamos chamar de fé infantil. A fé infantil é a fé daquele que acredita, que crê, porque alguém lhe disse para acreditar. é a fé daqueles que acreditam nos seus líderes, se ela confia numa pessoa, se ela acredita em alguém, o que aquela pessoa fala, o seu líder religioso, por exemplo, ele não duvida, porque ele está ligado a uma fé voltada à pessoa que disse a ele para acreditar. Então, nós poderíamos, por exemplo, comparar com um paciente que fosse ao médico e o médico lhe dissesse, tome esse comprimido que você vai curar a sua enfermidade. O paciente não compreende as substâncias químicas que estão envolvidas ali naquele medicamento. O paciente não sabe qual vai ser a ação nem a reação do próprio organismo, mas ele acredita no médico, ele tem confiança no profissional, o profissional tem o saber, então ele toma o comprimido sem questionamentos. É uma maneira de expressão de fé, a fé básica, a fé do crente, daquele que crê, que simplesmente acredita porque o outro falou, não é uma construção interior, já é um nível significativo do crescimento espiritual, porque esse indivíduo já tem fé, mas não foi uma construção interior que o levou a melhor compreensão existencial. se aquele líder religioso, por exemplo, falhar, ele perde a fé, porque a fé não era dele, era na pessoa. No caso do médico, se o medicamento não fizer efeito, ele vai deixar de acreditar no médico e vai buscar outro profissional. e assim o fará até que ele encontre algum de sua confiança. No caso da religião acontece a mesma coisa. Existem pessoas que ficam pulando de religião em religião, de instituição em instituição. No espiritismo, por exemplo, nós temos as pessoas que buscam as casas religiosas, os centros espíritas, para terem curas milagrosas, solucionarem da noite para o dia os seus problemas, são aqueles que apenas creem, eles acreditam, mas esperam na vida deles um milagre, uma solução rápida para os problemas. Nós vemos instituições espíritas que estão cheios daqueles que estão à espera de uma intervenção divina na vida deles espetacular em que eles, sem esforço algum, solucionem o alto, os espíritos, os mentores, solucionem os seus problemas sem que eles tenham nenhuma ação sobre isso. É a fé básica. Como dissemos, ela é importante porque ela levou o indivíduo a buscar Deus, mas ela é uma fé fugaz, porque ela é passageira. Se naquela instituição ela não encontrar a resposta, como ela está ligada aos aspectos exteriores da confiança, ela vai abandonar aquela instituição e vai buscar outra, vai buscar outra religião, vai buscar um outro médium, vai buscar um outro mentor. É a fé infantil. Existe um segundo nível ou um segundo plano de fé que também nós encontramos genericamente distribuído, que seria a fé emocional. A fé emocional é daqueles que acreditam num dia e desacreditam no outro dia. Aqueles que são dotados de fé puramente emocional, se tudo vai bem, eles dizem Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é espetacular, Deus não abandona, mas se algo vai ruim, se as coisas não acontecem como a pessoa deseja, então Deus abandonou, ele perde a fé, porque a fé deste que é dotado simplesmente de impulsos emocionais para a compreensão da realidade maior da vida, que também não construiu dentro de si a solidez da fé, esse fica ao sabor do vento, como a folha que vai daqui para acolá, e usa uma expressão que nós espíritas necessitamos abandonar de todo, que é Deus me abandonou, Deus não abandona nunca, Deus nunca nos desampara, todas as preces que nós fazemos são respondidas, se elas não são respondidas de imediato, é porque o silêncio é a melhor resposta, nós precisamos esperar um tempo, às vezes nós pedimos tanto, nós insistimos tanto para que algo aconteça em nossa vida que quando aquilo se realiza torna-se na verdade uma derrota, porque quem busca acha, quem pede recebe, e nós na condição espiritual que ainda estamos não sabemos pedir, nós pedimos as soluções dos nossos problemas, quando muitas vezes, esses aparentes problemas são as grandes soluções para os dramas de nossa alma, quem não quer se livrar de uma enfermidade, mas muitas vezes a doença é a cura para as nossas almas, para os nossos comportamentos, quantas pessoas não reclamam da enfermidade e não pedem a cura e desejam a recuperação da saúde tão somente para retornarem ao comportamento que tinham antes da enfermidade, eles querem a saúde para a degradação moral, desejam a saúde para continuarem violentos, agressivos, maledicentes, batidos na sensualidade, quando na verdade a cura, sobretudo se ela vem por intervenção espiritual, é o pai nos dando uma nova oportunidade, nós não podemos voltar à atitude de antes, mas nós desejamos e entramos em decepções maiores, não me esqueço de um amigo muito querido que tinha um diabetes remitente que não se curava, que não conseguia estabilização, por mais que tomasse os medicamentos, médicos, então ele foi numa instituição espírita, ele tomou um passe, mas ele tomou um passe com tanta certeza que ele iria se curar, e ele mereceu, da próxima vez que ele foi fazer os exames periódicos do diabetes, ela havia se normalizado, voltado aos padrões de aceitação, porque ela sempre era fora dos níveis aceitáveis de normalidade. Então ele veio conversar comigo para dizer exatamente da daquela felicidade de ter equilibrado depois de vários anos aquele problema de saúde que o incomodava bastante, então nós conversamos muito com ele sobre fé, falamos muito sobre cura espiritual, sobre o que representa a saúde para que ele não voltasse às atitudes de antes, para que ele saísse desse plano de fé emocional e entrasse num outro nível de fé, porque a fé se constrói, ela desenvolve, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda pequenina, mas ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver, ela pode realizar muito como grão, mas se ela se tornar árvore, der frutos, muito melhor, conversamos muito e ele estava muito feliz, então, diante daquela felicidade toda, mas dotado de pouca compreensão do que representava, e talvez não entendendo muito bem as exortações do evangelho acerca da fé e da cura, ele ficou tão feliz, mas tão feliz por ter se curado, embora nós tivéssemos orientado, tome muito cuidado, não volte à vida de antes, embora o seu diabetes tenha se regularizado, não volte a utilizar o doce, o seu organismo está sensibilizado, ele estava muito feliz, e tão feliz ficou que ele comeu uma rapadura inteira para comemorar a cura do diabetes, ele entrou em coma diabético, ficou seis meses internado nesse estado e desencarnou, ele não conseguiu se recuperar mais, nós sempre recordamos deste amigo que hoje está no plano espiritual e contamos este fato e sabemos que ele, como era uma pessoa de alma muito boa, ele compreende muito bem que este exemplo pode servir a tantas pessoas. Ele era dotado de fé emocional, porque ele não conseguiu raciocinar sobre a questão da cura. A fé emocional pode nos levar a esses disparates, porque nós ficamos ao sabor de uma crença ligada a coisas que se ganha. Deus me deu um carro, uma casa, uma cura, quando na verdade não é assim. Deus oferta a mesma coisa para todos os filhos. Nós temos que saber aproveitar, nós temos que saber crescer diante das oportunidades da vida, tendo o conforto de uma casa ou morando numa choupana, dotados de saúde ou de enfermidade. em tudo se expressa misericórdia divina, mas se eu sou dotado da fé emocional, eu não consigo ver isso, porque eu quero que Deus me dê coisas sempre e sempre mais, porque eu fico insaciável, eu não fico satisfeito, e se ele me nega, então eu perco a fé. Eu digo que Deus me abandonou, eu digo que Deus esqueceu de mim. Ó Deus, por que eu estou passando isso? Nós, estudantes da alta espiritualidade, que buscamos o crescimento através do espiritismo, nós temos que superar essa fé emocional, porque ela não contribui, ela não nos permite entender Deus, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que distribui para todos os seus filhos igualmente todas as oportunidades. Mas eu preciso crescer. Há um terceiro tipo de fé, que é a fé intelectual. A fé intelectual é daquele que acredita porque as provas lhe determinaram que acreditasse. Tomé. Tomé que somente acreditou porque colocou o dedo nas feridas das mãos de Jesus. Por isso nós mencionamos como arquétipo da humanidade, daqueles que representam a fé baseada na cultura. Mas pessoas assim nem sempre se satisfazem com a cultura que tem. E buscam continuamente provas e provas quando a fé ela necessita de dois elementos essenciais para se consolidar. A razão, obviamente, mas também o sentimento. É preciso um grau de sensibilidade. O cientista acredita na possibilidade de um medicamento porque fez pesquisas e quando o cientista o farmacologista toma um medicamento ele é diferente daquele que tomou o medicamento sem conhecer os componentes substanciais daquele medicamento. Veja que o farmacologista ele compreende a ação das substâncias químicas e como será a reação esperada pelo seu organismo. Nós poderíamos dizer que o médico quando toma um remédio ele confia no medicamento porque ele tem uma fé intelectual diferente do seu paciente porque ele tem conhecimentos que o outro não tem. Mas se nós ficarmos no plano da fé puramente intelectual nós não vamos conceber o imaterial vamos querer provas e mais provas existem pessoas que dizem eu não acredito em espírito porque eu nunca vi nenhum mas os espíritos não se importam se nós acreditamos neles ou não e eles não nos obedecem porque se eu disser para que o espírito apareça para mim para que eu acredite nele é muito provável que ele vai sorrir da minha infantilidade ele não vai me obedecer porque no momento em que ele me obedecer para aparecer para mim ele vai me obedecer para outras coisas e ele não quer se subordinar seja espírito inferior ou espírito superior é a mesma coisa de se pedir provas para os médiums Jesus recebeu um tapa no rosto durante o processo instituído por Pilates e disseram a ele profetiza Jesus não provocou nenhum fenômeno mediúnico porque Jesus estava ali com um propósito maior e ele sabia muito bem que aquelas pessoas na malícia delas na infância espiritual que estavam não se convenceriam nem que o próprio Deus descesse a terra porque eles não queriam ser convencidos existem pessoas que não querem ser convencidas nunca estudam 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 mas não aproveitam o conhecimento para uma transformação interior muitos tornam-se verdadeiros esgrimistas intelectuais se nós não tomarmos cuidado o nosso saber se torna uma espada intelectual e a gente fica discutindo teses e teorias e não aproveitamos o melhor do estudo que é a autotransformação adquirir sabedoria existem pessoas que tomam os púlpitos apenas para exibirem conhecimento quando na vida particular atuam ou agem em desconformidade com aquilo que pregam sobretudo agora em que as redes sociais permitem uma propagação tão rápida de mensagens a pessoa fica conhecida da noite para o dia então quer saber mais do que o outro não se estuda de profundidade fala-se de teorias mencionam-se psicólogos teólogos sociólogos historiadores teses excepcionais mas espiritismo vivido se ensina pouco são aqueles dotados da fé intelectual que Emmanuel os compara a instantes enfeitadas de livros que não tem outra utilidade se não serem depósitos de insetos e de poeira porque não aplicam o próprio conhecimento nós precisamos dar uma utilidade para o saber o conhecimento precisa construir algo em mim não basta saber pelo prazer de saber eu preciso saber para aplicar o conhecimento para me transformar para que o conhecimento seja um instrumento de progresso na minha vida e não para que eu exiba porque muitas vezes nós demonstramos sabedoria no silêncio e não nos longos discursos a fé intelectual é daqueles que se envaidecem com as próprias teses e muitas vezes desenvolvem teses particulares que muitas vezes conflitam até mesmo com a doutrina espírita outros até abandonam o espiritismo acreditando que o espiritismo e kardec está superado porque um cientista tal mencionou isso a física quântica menciona aquilo estas estas ferramentas humanas elas auxiliam mas elas são incapazes de alcançar a dimensão espiritual muitas pessoas perguntam se espírito existisse mesmo porque é que os laboratórios não conseguiram comprovar a existência do espírito os cientistas não conseguiram comprovar a existência do espírito um dos motivos é que nós não temos instrumento material para aferir o imaterial não existe métrica para medir o mundo espiritual porque ele é superior nós inclusive falamos ou utilizamos uma expressão sobrenatural o mundo espiritual é sobrenatural não é uma verdade o mundo espiritual é natural não existe o sobrenatural a questão é que eu ainda não consigo compreender essa dimensão de vida que está que está acima da nossa possibilidade científica ou psíquica com quanto a ciência vem progredindo e por exemplo no caso de obras psicografadas por Chico Xavier muitas pesquisas já tem comprovado a eficácia do passe a ação da epífise sobre o corpo e outras teses trazidas por André Luiz há 70 anos atrás que agora a ciência começa a desvendar mas por que que os espíritos não impulsionam a ciência para que se prove o mundo espiritual porque isso não solucionaria o problema da fé daria uma compreensão de que existe um outro mundo um mundo mais amplo mas não causaria no indivíduo uma transformação interior por isso é que nós chegamos ao quarto nível de fé exibido por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo em toda a codificação foi o que Kardec chamou de fé raciocinada o grau mais elevado que nós podemos atingir no nosso plano evolutivo a fé raciocinada a fé baseada na razão na lógica mas no raciocínio mas não destituída de sentimento de amor e de sensibilidade que nós precisamos para a compreensão do mundo espiritual que também é uma mera expressão didática não existe mundo material não existe mundo espiritual existe um mundo só nós estamos envolvidos pelo mundo espiritual todas as noites quando nós nós dormimos nós saímos do corpo e vivemos a vida de espírito então quando falamos mundo material mundo espiritual isso é uma expressão didática Kardec explica isso é um mundo só de dimensões que nós não podemos perceber e por que que nós não percebemos o mundo espiritual com toda a sua realidade porque o nosso cérebro físico não tem estrutura para viver duas vidas ao mesmo tempo a vida do mundo material e a vida do mundo espiritual Chico Xavier mencionou numa entrevista certa vez algo muito bonito ele dizia que a cada manhã quando ele acordava após a noite de sono ele vestia o corpo físico como um uniforme de trabalho para viver a vida menor não querendo dizer com isso menosprezo para com os irmãos de humanidade mas com os irmãos do mundo espiritual ele vivia a vida maior todos nós pela manhã vestimos o corpo material vestimos o nosso uniforme de trabalho para viver a vida de existência no plano físico mas que não deixa de sofrer a influência do mundo espiritual é um mundo só nós precisamos reduzir essa compreensão a uma unidade existencial nós temos uma vida só no corpo físico ou fora do corpo físico nós vivemos um mundo só na dimensão material ou na dimensão espiritual porque assim nós perceberemos como somos seres interexistentes existimos em duas dimensões ao mesmo tempo isso é fé raciocinada porque nos ajuda a entender melhor Deus quantas pessoas são revoltadas com Deus porque Deus não faz a elas o que elas querem mas Deus não é uma pessoa para satisfazer outras pessoas Deus criou leis é uma inteligência suprema eu preciso me ajustar a essas leis a fé raciocinada me ajuda a compreender o próximo as minhas relações como aceitar o familiar difícil aquele que convive comigo ele nasceu dentro do meu lar ele chegou na minha vida pelas leis da reencarnação Kardec diz no evangelho segundo o espiritismo que o assunto que nós mais deveríamos estudar é a reencarnação porque a reencarnação explica a existência do ser porque eu nasci aqui porque eu nasci nesse momento de vida porque eu estou passando pelo que passo eu passo a aceitar melhor o próximo eu compreendo melhor a divindade eu me aceito melhor como sou porque sou e busco a minha melhoria pessoal a fé raciocinada é baseada na lógica mas ela é uma construção eu preciso estudar se eu não estudar e aplicar o conhecimento eu vou ficar nos níveis inferiores de fé que mencionamos ficarei na fé infantil ou na fé puramente emocional ou na fé intelectual a fé raciocinada ela não é emocional ela é baseada no sentimento no amor que é diferente da emoção que muda de um dia para o outro eu construo a fé em mim a fé ela se desenvolve porque ela é fruto da busca do conhecimento por isso nós precisamos estudar para deixar de dizer que Deus me abandonou entender as leis divinas entender a misericórdia do pai veja que a própria doutrina de Jesus que nós falamos sempre doutrina de amor a doutrina de Jesus ela é eminentemente lógica ela é racional a doutrina de Jesus é a própria fé raciocinada de Allan Kardec podemos dar um exemplo ou dois um seria o caso daquela mulher que seria apedrejada porque foi pega em adultério então quando a mulher foi posta diante de Jesus e as pessoas fizeram a roda com as pedras nas mãos para apedrejar a mulher qual foi o comportamento de Jesus? Jesus agiu de forma lógica racional ele disse quem estivesse em pecado atire a primeira pedra isso é lógica isso é raciocínio Jesus não pediu perdão para a mulher Jesus não pediu para que mudassem a lei que determinava o apedrejamento Jesus chamou aqueles homens a razão por isso a doutrina de Jesus ela é evolucionista mas baseada no amor na misericórdia na piedade ele mexeu com a razão daqueles homens e os conduziu a piedade é a fé raciocinada no próprio pai nosso quando Jesus diz pai nosso ele embute aí uma lógica excepcional porque na época de Jesus o pai não era nosso o pai era meu o Deus Yavé era um Deus tribal era um Deus de um povo era um Deus guerreiro era um Deus punitivo era um Deus que deveria prestigiar aquele povo em detrimento dos outros inclusive dando força aos guerreiros então não era um Deus universal era um Deus exclusivo Jesus evolui o pensamento ele diz é um pai e é nosso não é meu não é do meu povo ele é de toda a humanidade isso é razão e sentimento por isso nós temos que estudar o evangelho de Jesus com razão e amor são as duas grandes asas o conhecimento a sabedoria o sentimento o amor que são as duas asas que vão nos elevar a assese espiritual por isso Allan Kardec estuda o evangelho de Jesus toda a obra da codificação ela é lastreada na fé raciocinada nos ajudando nessa evolução a doutrina espírita ela busca a nossa evolução como a doutrina do Cristo daí a identidade foi por isso que Allan Kardec fora disse fora da caridade não há salvação muitas pessoas não entendem a palavra salvação ou a reduzem ao entendimento de salvar do inferno por exemplo ou como dizem alguns espíritas salvar do umbral no entanto o melhor entendimento dessa expressão ela surge quando nós trocamos a palavra salvação por evolução fora da caridade não há evolução porque caridade segundo os espíritos é benevolência para com todos indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas isso está notado por Allan Kardec na questão oitocentos e oitenta e seis de um livro dos espíritos por isso Kardec dizia fora do conhecimento não há evolução fora do evangelho não há evolução fora da caridade não há evolução o espiritismo nos conduz a essa transformação psíquica que Kardec chamou de transformação moral o que é a transformação moral é uma transformação psicológica psíquica do modo de encarar a vida a existência os problemas as dificuldades eu preciso desenvolver a fé raciocinada mas ela cresce em mim na medida em que eu estudo e aplico conhecimento quando eu vivo segundo o que eu leio segundo o que eu prego veja bem que até mesmo a faculdade mediúnica ela se amplia com o conhecimento porque a faculdade mediúnica é uma faculdade inerente ao ser humano ela faz parte da nossa estrutura psicológica ela é um sentido ou faculdade como mencionava Allan Kardec e a a mediunidade ela é desenvolvível todos nós um dia vamos desenvolver a mediunidade a humanidade vai desenvolver a mediunidade porque ela decorre da evolução da humanidade todos os nossos sentidos vão evoluir todos os nossos anseios vão evoluir e com isso a faculdade mediúnica foi por isso que Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo menciona que quando nós desenvolvermos a mediunidade nós vamos ter essa fé essa compreensão da realidade espiritual nós vamos desenvolver uma fé mais estruturada porque nós vamos saber por nós mesmos não por intermédio de terceiros muitas pessoas não têm a mediunidade desenvolvida então elas recebem mensagens orientações através de médiuns mas não é esse o plano ideal evolutivo da humanidade segundo Allan Kardec o plano ideal evolutivo é daquele em que todos nós acessemos o mundo espiritual para utilizar essa terminologia ou a dimensão espiritual por nós mesmos para que a nossa fé seja amadurecida e nós compreendamos melhor a existência daí o Espírito Emmanuel dizer que a mediunidade do futuro é a intuição e que nós devemos desenvolver a intuição Emmanuel diz que a intuição se desenvolve pelo estudo perseverante pelo esforço na autotransformação pela meditação porque essa mediunidade não se desenvolve em centro espírita em mesa mediúnica essa mediunidade se desenvolve lentamente gradativamente meditando orando trabalhando e estudando isso é desenvolvimento da psique André Luiz diz que a intuição é das faculdades mediúnicas mais estáveis daí ele mencionar que nós devemos desenvolver esse tipo de mediunidade primeiramente a mediunidade intuitiva que se desenvolve pela pelo estudo perseverante que se desenvolve pelo trabalho no bem pela meditação é a intuição a mediunidade do futuro que todos nós vamos desenvolver em que cada um de nós vai acessar o mundo espiritual de modo consciente porque nós acessamos o mundo espiritual mas de forma inconsciente influenciamos e somos influenciados então a intuição é a mediunidade do futuro é essa mediunidade que nós já podemos desenvolver agora abreviando o futuro quem quer servir ao próximo precisa desenvolver estar adiante da humanidade da raça e o estudo promove isso então quando nós estudamos com afinco quando nós trabalhamos no bem quando nós meditamos nós estamos desenvolvendo a psique desenvolvendo a mediunidade intuitiva que é estável que é segura que é equilibrada essa que dispensa a prática mediúnica e que se faz no dia a dia e curiosamente aquele que desenvolve a intuição equilibrada ele é um médium melhor na hora da sessão mediúnica porque as coisas estão ligadas desenvolvimento da mediunidade desenvolvimento da intuição é o desenvolvimento integral do ser humano então Tomé quando coloca os dedos nas feridas de Jesus transforma-se num arquétipo numa referência desse elemento que precisa de algo concreto para ter fé nós espíritas devemos superar esse estágio ir além nós não precisamos tocar nós não precisamos ver porque nós podemos adquirir pelo conhecimento a fé segura por isso Jesus disse felizes serão aqueles que acreditarão sem ter que ver porque ele estava se referindo ao metafísico ao imaterial então o evangelho de Jesus nos convida a essa lógica a esse raciocínio e com o espiritismo nós vamos ser convidados a esse desenvolvimento integral do ser na chamada fé raciocinada lastreada no conhecimento e no amor eu agradeço aos irmãos do Jefa de Niterói Grupo Espírita Francisco de Assis pela oportunidade de estudar esse tema tão belo que fala tanto aos nossos corações quando recordamos Jesus e recordamos os ensinamentos do mestre Allan Kardec peço licença aos amigos para nesse instante fazer uma prece pedir a Deus que abençoe todos os lares da humanidade inteira muitos desesperados pela ignorância pela descrença batidos no desânimo sem fé nem mesmo a fé diminuta de um grão de mostarda abençoe cada coração Pai Celestial nesse instante em que a palavra que impera é solidariedade e que nós nos unimos um só coração nunca se orou tanto nunca se pediu tanto e talvez nunca tenhamos sentido tanto a presença do Cristo junto de nós em nossos lares ajuda-nos para que a nossa fé vacilante seja a fé segura e que nós tenhamos certeza do vosso amparo que existe e que não desaparece nunca obrigado Jesus por tudo que nos destes tudo que nos dá pela oportunidade da vida de hoje pela oportunidade da experiência e que a paz possa prevalecer nos nossos corações como nos disse Jesus ressuscitado a paz seja convosco assim seja des d d Legenda Adriana Zanotto